Coloca o capacete que lá vem pedra Chama! Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pá nessa malvada Ela só quer sopladão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada C, V, G, P, Chama! Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer sopladão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopladão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopladão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopladão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Pra tocar no verão, no seu paredão Vai! Vai! Vai, pra cá! Vai, pra cá! Vai, pra cá! Vai! Pra cá! Vai! Vai!